Se você chegou nesse vídeo aqui e tem problemas de suspensão no Bing Ads, saiba que eu vou deixar aqui pra você um hack secreto pra você ter uma contingência no Bing Ads. Isso mesmo, tem como você ter uma contingência no Bing Ads. E de uma forma simples e descomplicada, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você consegue criar várias contas com o mesmo e-mail. E outra coisa, você não precisa colocar o seu CPF sempre que você for criar a sua conta, visto que CPF é opcional. Já deixei aqui uma dica muito valiosa e no decorrer do vídeo tem muito mais pra você. Eu sou o Douglas, trabalho como afiliado usando a ferramenta Bing Ads, Google Ads e recentemente também eu perdi algumas das minhas contas, mas nem por isso eu deixei de anunciar. Continuo fazendo minhas vendas normalmente, quem acompanha aqui no canal vê os nossos resultados, vê a forma que a gente trabalha. E sim, o Bing vem passando por uma fase bem complicada e realmente ele está muito mais criterioso com as suas políticas. E não só eu, como muita gente perdeu muitas contas dentro do Bing. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar que é possível sim você continuar anunciando, tem uma conta suspensa, você consegue criar várias outras. Então não fique sem anunciar, vamos comigo que eu vou mostrar pra você aqui detalhadamente como você ter uma contingência no Bing Ads. Mas eu vou falar uma coisa pra você, isso aqui é conteúdo de treinamento pago, viu? É treinamento de curso mesmo e eu estou trazendo gratuitamente pra você. E eu só vou pedir uma coisa pra você, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo de muito valor e te ajuda na sua jornada como afiliado. Aqui no nosso canal tem vídeos criando conta no Bing Ads, subindo campanha do zero, como otimizar as campanhas, tem muitos vídeos bacanas aqui. E pra você não perder esses vídeos, esses conteúdos, como eu disse, de muito valor, não deixe de se inscrever, ative as notificações pra você receber uma informação quando a gente postar um vídeo novo aqui pra você. E também deixe seu like pro YouTube recomendar ainda mais esse vídeo e alcançar muito mais pessoas. Agora que você já é inscrito, já deixou o seu like, bora lá que eu vou te mostrar como eu faço a minha contingência no Bing Ads. Vou colocar aqui Microsoft Advertising. A gente vai clicar aqui como se a gente fosse entrar mesmo dentro da Microsoft. Eu vou mostrar pra vocês um e-mail que eu já tenho, que é aqui um e-mail próprio já pras aulas do YouTube. E é uma conta que eu fiz dentro do Bing Ads. Essa conta, ela foi suspensa. Quando eu tento entrar aqui, ela vai me enviar um código. Vou confirmar esse código aqui. Então, eu inseri aqui o meu código. Recebi no meu e-mail. Coloquei aqui. Vou colocar sim pra continuar. E quando eu entro dentro da minha conta, já tem essa informação. Sua conta do Microsoft Advertising está suspensa. Eu sei que quando você olha isso daqui, vendo que sua conta tá suspensa, já causa aquele desespero. Então, quando você chegar e olhar que a sua conta tá suspensa, não precisa se preocupar. Isso realmente pode acontecer. Isso acontece bastante. Até comigo, eu tinha contas aqui muito aquecidas. Conta que eu já tinha há mais de sete meses. E mesmo assim, eu perdi a minha conta. Nem por isso eu deixei de anunciar. Eu continuei anunciando normalmente com as novas contas que eu fiz dentro do mesmo e-mail. Então, aqui você tem essa opção mesmo de contestar. Feito isso, você pode fechar aqui. Vamos abrir uma nova aba. Pode clicar aqui novamente pra entrar. E aqui, quando você for entrar, não entra por aqui com o seu e-mail. Aqui você vai clicar em inscreva-se agora. Como se você fosse realmente fazer uma nova conta. A diferença é que aqui você vai colocar o seu e-mail. Eu vou colocar o mesmo. Que eu tenho cadastrado a minha conta. Clica aqui em próximo. Novamente, vai um código pro meu e-mail. Eu vou analisar aqui o código e já volto. Coloquei o código. Vou continuar aqui. Sim. E pronto. Aqui ó. Bem-vindo ao Microsoft. O nome de usuário já existe. Sim, porque eu já tenho uma conta cadastrada. Seu nome de usuário já está associado a uma conta existente. O que você deseja fazer? Entrar na conta existente. Se você clicar aqui em entrar na conta existente. Logo, você vai ser direcionado pra aquela conta suspensa que a gente acabou de entrar. Mas tem a opção aqui de inscreva-se para obter uma nova conta do Microsoft. É isso. Você vai clicar aqui pra se inscrever e cadastrar uma nova conta nesse mesmo e-mail. Não precisa aquecer um novo e-mail. Não precisa fazer um novo e-mail pra você criar uma conta. Você pode gerenciar as suas contas através deste mesmo e-mail. Aqui eu vou te explicar o passo a passo pra criação de uma nova conta. E aqui é como se você estivesse criando uma conta do zero mesmo. Aqui você não precisa criar uma campanha. Não precisa importar do Facebook, do Google. Não precisa ver aqui a introdução. Só clicar aqui em ignorar criação de campanha. Aqui ele pede pra você inserir as informações. Então são as informações da sua nova conta. Você precisa incluir aqui os seus dados pessoais. Então aqui você vai colocar o seu nome. Tá pedindo o nome de empresa. Caso você for cadastrar a sua empresa, é o nome da empresa. Ou então o seu nome mesmo. Aqui número de telefone. Você vai colocar o país que você está. No meu caso, o Brasil. E o número de telefone. Local de negócios. Vai colocar o país que você está também. O seu endereço. Endereço 2 não precisa. A cidade a qual você está localizado. O estado. O seu CEP. Eu vou preencher aqui as informações. E aí eu já volto com tudo preenchido. Pronto. Meus dados já estão todos preenchidos aqui acima. E aqui abaixo tem algumas informações que a gente também precisa inserir. Por exemplo, o tipo de imposto. Se você é uma pessoa física. Você vai colocar aqui como pessoal. Ou se é como empresa. Como negócios. Eu vou deixar como pessoal. E o CPF aqui ele fala que é opcional. Como eu falei no início desse vídeo. Não precisa colocar o CPF. Se você for uma pessoa física. Visto que é opcional. Isso não vai fazer diferença. Fuso horário. Vou deixar aqui de Brasília. Moeda. Vou deixar em real. Aqui em localização do usuário. Se você colocar aplicar o local comercial. Ele vai puxar o mesmo endereço de cima. Se deixar desativado. Você precisa inserir o endereço novamente abaixo. Então é bom já deixar aqui desse jeito. O uso principal. Aqui você vai contar um pouco. Como você vai usar a sua conta. Então para promover essa empresa. Ou para prestar serviços em outras empresas. Como uma agência de publicidade. Como afiliado. Eu gosto de deixar essa segunda opção. E a gente vai clicar aqui em criar conta. Chegando nessa parte. Ele vai trazer aqui detalhes da conta. Os dados que você já inseriu. E também você precisa adicionar. Algumas informações aqui de pagamento. Então aqui oferta promocional. Um código de oferta promocional se tiver. Como eu não tenho. Eu não vou inserir. O país eu vou deixar aqui Brasil. Aqui na configuração de pagamento. Eu vou deixar como pré-pago mesmo. E aqui na forma de pagamento. Eu vou deixar como transferência bancária. Depois tem como cadastrar o cartão de crédito. Ou débito também. Mas para iniciar. Eu gosto de deixar aqui como transferência. Essa é uma opção atual. Que o Bing está trazendo. Antes ele trazia ali como boleto bancário. Mas agora ele dá essa opção de transferência bancária. Novamente aqui. Endereço da cobrança. Lembrando que se você for cadastrar um cartão de crédito. Esse endereço de cobrança. Ele vai precisar ser o mesmo. Da fatura do seu cartão. Para não ter incompatibilidade. Então precisa ser os mesmos dados. Nesse caso. Eu vou manter esse endereço. Que já consta aqui. Aqui abaixo. Ele vai trazer as instruções de transferência bancária. Então é para quando você vai fazer a transferência. São esses dados. Aqui ele pede também. Para adicionar fundos a seu saldo. Você pode colocar aqui o valor mínimo permitido de 300 reais. Não necessariamente. Agora você precisa fazer esse pagamento. Aqui é somente uma informação para você concluir o cadastro de cobrança mesmo. As informações de pagamento. Então aqui ele vai trazer também as informações de impostos. Pagamento estimado aplicado. Total que vai ficar. Mas é só uma informação para a gente seguir mesmo. Para não configurar o pagamento depois. Eu já gosto de fazer essa configuração agora mesmo. Aqui é opcional. Enviar informações de marketing sobre o Bing. Fica a seu critério. É bom selecionar porque talvez eles podem mandar ali um código promocional. Para você inserir depois também na sua conta. E aqui você precisa adicionar. Concordo com os termos e condições do Microsoft. Feito isso. A gente clica aqui em concluir inscrição. Simples assim. A conta já foi criada. Utilizei o mesmo e-mail. Não coloquei CPF. E eu já tenho mais uma conta cadastrada no Microsoft. Aqui já é a visão geral da minha conta. E ele está trazendo algumas informações. Concluo a verificação de identidade do anunciante. É aquela verificação que você precisa mandar uma foto da frente, do verso, do seu RG. E também uma foto selfie. É bem simples de fazer. E aqui seus anúncios não estão sendo vinculados. Porque o saldo da sua conta é zero. Então precisa adicionar fundos. Você pode adicionar, pelo menos atualmente. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Dá para você adicionar uma nova forma de pagamento. Como boleto bancário. E também como cartão de crédito. Não precisa utilizar aquela de transferência. Visto que o valor mínimo é R$300. Então vou te mostrar também como adicionar essa forma de pagamento. Você vai clicar aqui em ferramentas. Cobranças e pagamentos. Descendo a tela aqui para baixo. Você vai clicar em adicionar forma de pagamento. Adicionar cartão. Caso você queira cadastrar um cartão. E aqui ele já traz essa opção. Apenas adicionar a minha lista de formas de pagamento. Eu recomendo que você deixe essa opção. Porque se você clicar aqui em forma de pagamento principal. Pode ser que ele já bloqueie sua conta de imediato. Então deixa essa opção aqui. Adicionar a lista. Porque aí você vai ter mais de uma opção. Além da transferência vai ter o cartão. E depois você pode fazer a mesma coisa adicionando o boleto bancário. Para adicionar o cartão. Você precisa adicionar aqui os dados. Bem simples. Lembrando. Esses dados precisam ser iguais ao que está no seu cartão. O seu cartão ele precisa estar habilitado para compras internacionais. E compras online. Se tiver alguma divergência. A sua conta ela pode ser suspensa também automaticamente. Então toma muito cuidado nessa parte de criação aqui. Que você vai inserir as informações do seu cartão. Endereço de cobrança. Lembrando tem que ser o mesmo endereço da sua conta cadastrada. Não coloca um outro endereço. Vai lá no seu aplicativo. Na sua fatura. Vê o endereço que seu cartão está cadastrado. E aí você faz o seu cadastro na conta do Bing Ads. De acordo com a fatura do seu cartão. Feito isso. Você vai inserir aqui as informações. Salvar. E pronto. Você já vai ter essa forma de cartão adicionada. Eu não vou adicionar aqui nesse caso. Vou clicar em Cancelar. Mas também tem como você adicionar aqui. Boleto bancário. Adicionar boleto bancário. Bem simples também. Aqui você vai deixar a mesma opção. Adicionar a minha lista de formas de pagamento. E colocar as informações. Você vai dar um nome para o seu boleto. Vou colocar aqui o meu nome. Endereço para cobrança. Você vai colocar o mesmo da conta. Clicando aqui ele já vai puxar o endereço cadastrado. Já coloquei aqui o meu. E aí você clica aqui em Salvar. Pronto. Então aqui você já consegue identificar. Transferência bancária. Que é a principal. Formas de pagamento disponível. Boleto bancário. O nome do boleto eu coloquei como Douglas. E aí se você adicionar também como cartão de crédito. Vai aparecer aqui abaixo. Cartão de crédito. Para adicionar crédito é simples. Você clica aqui em Adicionar. Coloca ali um valor do boleto. O mínimo de valor de boleto é R$25. Fica a seu critério também. O tanto que você vai adicionar. Recomendo que você inicie com o valor baixo mesmo. Entre R$25 e R$30. Se você optar por pagamento por boleto. Aqui ele vai continuar com essa informação. Porque eu não adicionei saldo. Enquanto eu não adicionar saldo à minha conta. Ele vai aparecer essa informação. E a verificação do anunciante. Como eu disse. É bem simples de fazer. Bom. Fizemos aqui a criação de conta. Com o mesmo e-mail. Você pode fazer muito mais contas também. Conforme você ver aqui. Caiu sua conta ali. Ela está suspensa. Crie uma outra. Não fique sem anunciar. Agora eu vou te mostrar. Como que você faz para acessar a sua conta. Você fez uma outra conta. Com o mesmo e-mail. Então quando você vai entrar. Ele vai te dar algumas opções ali. De contas para você acessar. Tanto a conta suspensa. Quanto a conta que você criou. A conta ativa. Então vamos lá. Que eu vou te mostrar agora. Como acessar a sua conta. A gente vai colocar aqui o e-mail. Da outra vez. A gente clicou aqui. Para se inscrever com o mesmo e-mail. Agora a gente vai entrar. Clica aqui em avançar. Novamente. Vai enviar um código aqui para o e-mail. Já inseri o código que eu recebi no e-mail. Vou clicar aqui em sim. Aqui ele já está me dizendo todas as contas que eu tenho no mesmo e-mail. Eu criei essas contas antes de fazer esse vídeo. Então eu já tenho aqui quatro contas nesse mesmo e-mail. E é por aqui que eu vou acessá-los. Eu tenho conta suspensa. E também eu tenho conta que eu acabei de fazer. Essa última aqui. Provavelmente é a última que a gente criou. Então eu posso clicar nela. Aqui eu não vou definir ela como padrão. Vou colocar não, obrigado. E vai ser direcionado para a conta que a gente acabou de criar. Pronto. Essa é a última conta que a gente criou. Vou voltar e aí eu vou tentar clicar na outra conta. Essa daqui, último acesso, 29 do 8. Provavelmente é a conta suspensa. Também vou colocar aqui não, obrigado. E ela vai ser direcionada aqui. Sua conta da Microsoft está suspensa. Essa aqui eu ainda não preenchi o formulário de apelação. Ainda vou fazer essa solicitação. Porque pode ser que ela seja reativada também. Então eu vou voltar. E tem as outras contas. Conforme você for criando contas, tem como você acessá-las por aqui. Basta você entrar com o seu e-mail e com a sua senha. E uma outra forma de você também conseguir identificar essas contas, ao invés de ser aqui por essa tela, é você clicando dentro de uma das suas contas, uma conta já ativa. Vou clicar nessa última que a gente acabou de criar. Aqui na lateral, quando você clica no nome, ela vai aparecer aqui todas as suas contas criadas. Você tem como visualizar aqui todas as suas contas. Então você pode clicar aqui em gerenciar meu acesso de usuário. E aqui vai constar todas as suas contas. Essa última aqui é essa última que a gente criou. E aqui são as outras contas. Então se eu clicar nessa daqui, por exemplo, é a conta que está suspensa. Então eu volto lá e aí eu posso acessar a minha outra conta. É uma forma muito mais simples de você ter um gerenciamento mesmo das suas contas. Além de tudo isso, existe também uma forma de você conseguir entrar nas suas contas e mandar ela para um e-mail lixo. Você consegue cadastrar um e-mail dentro da Microsoft. E todas as contas que forem suspensas, você exclui mandando para um e-mail lixo. Não quer dizer que vincule. Então nesse caso aqui, você consegue criar várias contas com o mesmo e-mail. E ela não vai puxar os dados da outra conta. Por isso que sim, é uma forma de contingência. Você consegue ter uma contingência no Bingete seguindo esse passo a passo. E o fato de você criar outras contas com o mesmo e-mail, ele não vai vincular. Mas tem como você também mandar essas contas excluídas. Até mesmo para você ter um controle melhor. Então você exclui ela, clica aqui em excluir acesso e ela vai para o e-mail lixo que você precisa fazer o seu cadastro na sua conta gerente. Se você quer um vídeo específico sobre isso, sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo falando somente sobre como excluir acesso. Como você cadastrar esse e-mail para ter uma contingência ainda mais profissional. Mas dessa forma que eu te mostrei no decorrer desse vídeo, você consegue sim ter uma contingência e não ficar sem anunciar que é o mais importante. Bom galera, então é isso. Eu trouxe aqui para você de uma forma mais simples e mais descomplicada para você conseguir vender no Bing Ads sem ficar se preocupando quando tomar suspensão. Como eu disse no início do vídeo, o Bing realmente está muito sensível. Talvez seja uma fase, mas você não pode ficar sem anunciar por conta disso, certo? Então, faça isso. Teve uma conta suspensa? Cria outra. Pode utilizar o mesmo e-mail sem problemas. Espero muito que eu tenha te ajudado. Eu vou trazer muito mais conteúdo sobre esse tema aqui no nosso canal também. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal também. Ative o sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Se você quer se especializar ainda mais, receber comissões em real e também em dólar começando do absoluto zero, eu te convido a conhecer o treinamento que nos destravou a fazer vendas na internet, vendas como afiliado. Eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição. Entra lá, dá uma olhada e eu tenho certeza que esse treinamento também vai te destravar e você vai conseguir vender muito como afiliado. Eu te convido também a nos acompanhar lá no nosso Instagram. Todos os dias eu estou postando conteúdo de muito valor para te ajudar. Eu costumo abrir caixinha de perguntas, onde eu vou respondendo as dúvidas do pessoal. Então, pega esse Instagram que está aparecendo aqui na tela e já acompanha a gente lá também. Bom, muito obrigado para você que ficou até aqui. Agradeço mesmo e fica de olho em breve. Terá muito mais conteúdos aqui no canal. Até o próximo vídeo.